Boa tarde, bom, hoje eu vou pintar meu cabelo, espero que vocês gostem e meu cabelo como é comprido, eu vou usar duas tintas, duas embalagens de tintas da Amandie, porque meu cabelo é comprido, então eu uso duas tintas, eu uso a número 7.43 da Amandie, bom, eu gosto dessa tinta porque é uma tinta que ela não mancha, ela tem uma durabilidade muito boa, dá um brilho muito bom no cabelo e ela é muito boa também, a cor dela é muito uma cor viva e é mais assim, mais pro tom natural, né? E eu gosto muito da tintura da Amandie, elas são muito boas e eu super recomendo pra você, pra quem usa ou nunca usou, eu aconselho a Amandie, ela não precisa você ficar colocando creme, porque ela não mancha, não mancha a roupa, não mancha o rosto da gente, então ela é muito boa. Então eu vou estar usando essas duas tinturas, essa tintura e antes disso eu descolorei aqui na raiz, porque tava muito preto aqui, ó, então eu descolorei aqui, já descolorei já, processo, e o descolorante que eu usei, que eu recomendo também pra vocês, é a WF Expert. Ela é muito boa essa marca, não deixa o cabelo quebradiço, pras meninas que querem descolorir o cabelo, querem tornar loira, ruiva, é uma dica que eu dou, tá, pra vocês, não usa aqueles descolorantes baratinhos, gente, porque aqueles lá, eu já tive experiência com eles, eles, eles são horríveis, eles deixam o cabelo fraco, elástico, e esse aqui, ó, que eu descobri ele é o WF, acho que é WFC ou WF, coisa assim, Export, ele é muito bom, ele não tem um cheiro forte, ó, aqueles outros descolorantes que você compra, você abre a embalagem, solta aquele pó, sabe, no seu rosto, esse aqui não, ele é assim, tonalidade azul, e não tem aquele cheiro desagradável. Esse aqui eu paguei R$35, R$34,99, mas é um descolorante muito bom, recomendo pra vocês que estão pensando em pintar o cabelo, que eu descolorei o cabelo, tá bom? Eu usei ele mais ou menos somente aqui nas raízes, porque ele já tava preto, então vamos lá começar o processo de tintura. E aí E aí E aí E aí Bom, já passei em toda a extensão do cabelo, vou deixar mais ou menos 40 minutos agindo, não esquecendo de dar massagens sempre circulares para o produto penetrar no cabelo, tá bom? Dando essa massagem, e dentro da embalagem vem esses dois sachezinhos para usar logo após a coloração e um para usar na outra semana, para não dar aquele desbotamento. Só que eu não gosto muito de usar, quer dizer, eu gosto de usar eles para usar nas outras semanas, porque como vai desvoltando, eu gosto sempre de estar usando ele, eu sempre uso esse da Bistratis Pós-Coloração da Goodberry. Eu já fiz resenha dele aqui no canal, depois vocês pesquisem aí, ele é muito bom para pós-coloração, depois você pinta o cabelo, que você pinta o cabelo e quer enxaguar, você sabe, né, que não pode enxaguar com shampoo, sempre tem que ter um creme, por isso geralmente eles colocam um sachezinho para você usar. E eu deixo sempre eles para usar de manutenção nas outras semanas, por exemplo, eu pinto hoje, aí daqui uma semana eu vou e retoco, porque esse creme aqui é mais para não deixar o cabelo desbotado, né, deixar um brilho, e esse da Goodberry é bom porque ele preserva a cor, né, tem filtro UV, protege contra o sol, piscina, então meninas, super recomendo, tá? Ele vem em embalagem de 400 gramas, esse é 250 gramas, preço bem acessível, e eu sempre recomendo, logo após a coloração, usar o V-Stratus Goodberry, tem o shampoo, o condicionador, o fixador e tem o creme também, tá? Para você usar pós-coloração, lembrando que não podem passar shampoo, é o creme, tá bom? Pois eu vou deixar aqui agindo uns 40 minutos e logo venho com o resultado para vocês. Então, meninos, este é o resultado, espero que vocês tenham gostado, ficou super brilhante, esta é a minha tintura preferida, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Muito obrigada por assistir. Beijos!